E na guitarra, apresentando na guitarra, Rafael Mantulis Hernandes, salva de palmas, rapaz. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, um amor de todos os mortais. Por que quem gosta de passar, irá gostar de todas, porque todas são iguais? Se eu te amo e tu me amas, se outro vem quando te chamas, como poderei me condenar? Infinita é tua beleza, como podes ficar presa, feito santa no altar? Quando te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ser teu corpo, tudo em fim. Mas compreendi que além de dois existem mais. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. Quando te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ser teu corpo, tudo em fim. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. O que que eu quero se eu te brigo, o que eu mais venero que a beleza te deixar? O amor só dura em liberdade, sofro, mas eu vou te libertar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal